Boa noite, amigo. Bem-vindo a mais um episódio do canal Como Fazer Dinheiro em Leilões de Antiguidades e Objetos de Arte. Neste dia, um amigo me perguntou, Borghetti, por que esse título, Como Fazer Dinheiro em Leilões? Esse título é plenamente justificável porque o que se faz em leilões, efetivamente, é dinheiro. Nem todo mundo faz dinheiro nos leilões. Faz dinheiro nos leilões quem tem competência, quem conhece aquilo que está comprando, aquilo que está vendendo, quem é atento, quem conhece as técnicas de leilão, as técnicas utilizadas pelos leiloeiros, as entrelinhas que vão na descrição das peças que compõem o catálogo, aqueles que preferencialmente visitam as exposições para ver as peças que pretendem comprar. Enfim, não é todo mundo que faz dinheiro, até concordo com esse amigo que me questionou, mas a gente está tratando de fazer dinheiro. A gente aqui está falando de fazer dinheiro e não de perder dinheiro. E veja bem, o leilão é um lugar onde se perde dinheiro também, como na bolsa se perde dinheiro. Em todos os lugares em que você for fazer negócios, ou seja, em todos os ambientes de negócios, existe a possibilidade de você fazer dinheiro e você perder dinheiro. Tudo vai depender da sua técnica, da sua habilidade, da sua expertise, da sua dedicação, da sua experiência e do seu feeling, não necessariamente do seu tempo de vida, da sua idade ou mesmo de há quanto tempo que você faz isso. Mas, em casos específicos de antiguidade, conhecimento é fundamental. Então, por que fazer dinheiro? Porque se você tem conhecimento a respeito daquilo que você está comprando, muitas vezes você tem mais conhecimento do que aquela pessoa que está vendendo, ou até mesmo do que aquela pessoa que está leiloando o item, a peça, e mais conhecimento do que a pessoa que descreveu a peça para compor o catálogo. Então, às vezes você, com mais dedicação, mesmo que você nunca tenha visto o objeto que é, enfim, a tua meta, o teu objetivo de compra naquele leilão, mas se você viu ele e existia algum dado mínimo como época, autoria, o que é, e você vai pesquisar e acha, e você acha mais conteúdo do que está escrito, descrito ali na listagem do leilão, no catálogo propriamente dito, você já sai na frente de muita gente que viu a peça, passou pela peça, às vezes passou batido sem nem ver o que era. Então, por que esse título de como fazer dinheiro no leilão? Então, repito, por que a gente aqui está tratando de ganhar dinheiro, e em leilão dá para ganhar dinheiro. Ganhar não, por que não vende graça, dá para fazer dinheiro. E como é que você faz dinheiro? Justamente comprando aquilo que ninguém viu, que ninguém sabe bem o que é, às vezes num leilão obscuro, por que obscuro? Um leilão com pouca divulgação, um leilão feito por leiloeiros, organizadores ainda que não tem um mailing list, ou uma mala de assinantes, é muito grande, ou seja, um leilão que vai ter pouca visualização, a peça vai ter pouca visualização, e você que é um rato de leilão, no bom sentido, coitado, o animalzinho, o roedor é visto como ruim, mas ele não fez nada de mal para o Walt Disney e para uma série de outras pessoas que apostavam na figura do rato, como se fossem os seus mascotes, e os seus elementos de sorte, enfim. Mas se você é um rato de leilão, novamente no bom sentido, e você olha tudo, inclusive aqueles leilões que aparentemente são umas porcarias, você, eventualmente, no meio daquela listagem de peças, encontra uma coisa boa, perdida ali no meio. Às vezes o próprio comitente, ou seja, quem deixou aquela peça no leilão, quem encaminhou aquela peça para o leilão, nem sabe o que é, porque aquilo era, eu falo isso muito nos vídeos, aquilo era da vovó, aquilo era do vovô, aquilo era do bisavô, aquilo ele ganhou, eu não sabe de quem, às vezes o sujeito não sabe nem o que é, e está ali no meio de uma listagem de um leilão obscuro, com pouca visualização, mal descrito, e que vai passar batido. O que você faz? Você que é um rato de leilão, você é mal. E muitas vezes você arremata, sabe como? Pela base. Para quem não sabe, pela base é pela reserva. Para quem não sabe o que é base, quem não sabe o que é reserva, pelo preço mínimo, pelo lance mínimo, e normalmente isso é muito baixo. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Não só arrematar, como arrematar, comprar e, algum tempo depois, vender. Que tempo é esse? É o tempo da tua peça. Pode ser um mês, pode ser dois meses. Por quê? Porque aí, amigo, essa é uma dica que eu estou dando para você hoje, nesse vídeo, você tem que saber onde você compra, e tem que saber onde você vende. se você comprou essa peça rara a preço de banana num leilão obscuro, o que você vai fazer com ela? Você vai identificar ela, você vai trazer ela a preço de mercado, você vai precificar, porque você, certamente, você tem que ser assinante de algum site de leilões fora do país, ou mesmo dentro do país, para poder encontrar um preço base. Você vai pesquisar as listagens de leilões ou desse tipo de peça, ou peças iguais a essa, foram leiloadas, e por quanto que elas saíram. E aí, você vai encontrar o preço. Depois que você encontrou o preço, você vai encontrar o leilão certo para colocar. O que é o leilão certo? Não adianta você achar uma peça num leilão obscuro, e colocar a mesma peça em outro leilão obscuro. Você tem que colocar essa peça num leilão de visibilidade, num leilão onde existem peças similares, peças à altura. E não só colocar no leilão, não basta você pegar aquela peça, passar um paninho, uma flanelinha, se for uma porcelana, e levar lá e deixar lá como se fosse um neófito também, um leilão. Você tem que descrever a peça e chegar lá para a pessoa que vai receber aquilo e dizer, olha, eu já tenho a descrição pronta, eu queria que vocês avaliassem essa descrição. Se vocês estiverem de acordo, vocês podem usar ela integralmente. Se forem modificar alguma coisa, muito bem, modifiquem. Mas peço que não modifiquem muito, porque a descrição é fiel ao que eu estou trazendo. Não existe aqui nenhum floreio, ninguém está adorando a pílula. O que está descrito é o que é. E nisso você tem que ser autêntico. Você não pode pegar uma coisa x e descrever como se fosse x elevado à terceira potência. Você tem que descrever como a coisa é. E, amigos, eu tenho experiência de fazer nesse tipo de operação, que ocorre com mais frequência do que você possa imaginar. Eu tenho experiência de fazer 100% com frequência, 200%, 300%, 400%, 500%, é isso mesmo. 600%, 700%, 800%, 900%, 1000%. Meu recorde é ter feito 1200% em cima de uma coisa que eu paguei. E aí você vai falar, mas comprou por 10, vendeu por... Ah, vendeu por 120. Não. Às vezes você compra uma coisa por mil e vende por 10 mil. Você compra por 600 e vende por 7 mil. Por 5 mil. Existe. Acontece. E já aconteceu comigo. E acontece com frequência. Evidente que é mais difícil você comprar uma peça de 5 mil e vender por 50. Isso não acontece toda hora. Até porque esses valores em leilões não costumam ocorrer. São peças que, às vezes, são negociadas depois, pós-leilão e normalmente pelo preço da base. Enfim, quando se trata desse tipo de valores em leilões que ocorrem aqui no Brasil, a coisa fica muito afunilada. Mas, dentro de um limite de entre 500, 1.000, 1.200, 2.000 reais ou mesmo 100 reais, você consegue fazer muita coisa. E uma peça que você compra por 100 reais e venda por 1.000 reais, mesmo descontando os 25% de comissão, é um tremendo lucro. Vai para o mercado imobiliário, vai para o mercado financeiro, vai com pitch de negociação de qualquer uma dessas corretoras de títulos e valores imobiliários que a gente não existe, a corretagem é zero, e tenta fazer 70% em um mês, tenta fazer 80%, tenta fazer 1.000% em um ano. Você consegue, mas é difícil. E sempre há risco no mercado de valores do teu investimento virar pó, virar zero. Você comprar um lote de 100 ações por 1.000 reais e essas 100 ações ao longo de 3 meses, 4 meses, valer 10 reais. Isso com antiguidade não acontece, porque existe um piso mínimo e abaixo daquilo não fica. Vou dar um exemplo para você, a prata, por exemplo. Você pode comprar um objeto de prata, uma peça de prata, independente se for prata portuguesa, francesa, alemã, inglesa, peruana, mexicana, brasileira, não interessa. Mas uma peça de prata com teor XYZ, ou teor que for, você se pagar acima do peso da peça, essa prata, considerando o teor, etc., você já vai correr um risco. Mas se você pagar o preço do peso da peça, da prata, perdão, você sabe que você vai recuperar esse preço de qualquer maneira. E aí eu te sugiro, não vá para a lei não, porque se você for para o leilão, você vai ter que descontar os 25% de comissão do leiloeiro, papapá, pipipi, você vai pegar o teu investimento, menos 25% vai ser o que você vai ter no final das contas. Então, essa prata, se você pegou pelo peso e até por um pouco abaixo do peso, coisa que acontece, você pode tentar vender direto para comerciantes. se for uma peça excepcional, vão pagar o peso da prata e o design, a idade, o tempo, a conservação, a raridade, o prater, o ensaiador, etc. É muito difícil, pagam muito pouco, mas você não perde. Então, é diferente o mercado de ação e o mercado de leilões e de antiguidade, porque esse exemplo que eu estou lhe dando de mil por cento, existe, eu já alcancei, não foi só uma vez, mais de uma vez, e a sensação é fantástica, é uma sensação muito boa. Não interessa se você comprou uma coisa por cem, você vendeu por mil, ou uma coisa por dez que você vendeu por cem, você vai falar, o que eu faço com cem reais, não faço nada, na verdade, setenta e cinco, setenta e cinco não, sessenta e cinco, dez foi o seu investimento, mas o que eu faço com um lucro de sessenta e cinco sobre dez? Não faço muita coisa, eu posso comprar um lanche, eu posso reinvestir em alguma outra peça, mas não é isso, a questão é da tacada certeira, e se você dá uma tacada certeira de dez, de cem, de mil, é como se você desse uma tacada certeira de cem mil, evidentemente, as consequências de dar uma tacada certeira de cem mil serão outras, você vai poder pegar esse cem mil e investir em mais peças, ou mesmo separar uma parte e investir em mercado de ações, seja o que for, mas a sensação é muito boa, então, por que do como fazer dinheiro? Porque eu acho que isso é fazer dinheiro, você transforma dez em cem, você transforma mil em dez mil, isso é ou não é fazer dinheiro? E como é que esse dinheiro foi feito? Foi feito graças ao conhecimento, graças à sua sagacidade, graças ao seu interesse, graças à sua pesquisa, dedicação, por que? O valor estava lá, só que quem vendeu não viu aquele valor, não viu, não enxergou, não teve paciência, não teve cuidado, não quis perder tempo, então, por que do meu canal se chamar Como Fazer Dinheiro em Milões de Objetos de Arte e Antiguidade? É por isso, porque tem muita gente apressadinha, tem muita gente que não sabe nada, tem muito organizador de leilão que quer ganhar no volume, ele não está preocupado se ele pode ganhar mais em uma peça, o sujeito quer ganhar em dez peças, quer ganhar em vinte peças, ele quer ganhar no atacado, ele não está ali preocupado com varejinho, e você, que é comprador e vendedor de objetos, de arte, de qualidade, você não vai trabalhar no atacado, você vai trabalhar no varejo, e é nesse varejo que você vai dar as suas grandes tacadas. Então é isso, esse é o meu vídeo de hoje, fique aqui no canal, curta esse vídeo se você gostou apertando ali no botãozinho e voltei, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, eu sou Eduardo Borguer, sou jornalista, sou colecionador de objetos de arte e art dealer há cerca de cinquenta anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí